Eu Estava Pendurado Condenado junto com o tal Jesus Eu sabia que Ele era inocente Que curou e salvou foi muita gente Somos dois ladrões envergonhados Sei que estamos pagando nossos pecados Mas me arrependo, não queria ter esse fim Deus, eu te peço, tem compaixão de mim Lembra de mim, quando chegar lá no céu Lembra de mim, quando chegar lá no céu Lembra de mim, Senhor Lembra de mim Lembra de mim, eu estou arrependido Lembra de mim, eu estou arrependido Hoje ainda você vai estar comigo Lá no paraíso E agora pra cantar comigo Meu amigo José Gomes O rei da pisadinha gospel Ah, meu amigo Jonas Olives Será um prazer estar cantando junto contigo, meu amigo Eu estava pendurado lá na cruz Condenado junto com o tal Jesus Eu sabia que Ele era inocente Que curou e salvou muita gente Somos dois ladrões envergonhados Sei que estamos pagando nossos pecados Mas me arrependo Mas me arrependo, não queria ter esse fim Deus, eu te peço, tem compaixão de mim Lembra de mim, quando chegar lá no céu Lembra de mim, quando chegar lá no céu Lembra de mim, eu estou arrependido Lembra de mim, eu estou arrependido Hoje ainda você vai estar comigo lá no paraíso Lembra de mim, eu estou arrependido Lembra de mim, eu estou arrependido Hoje ainda você vai estar comigo lá no paraíso